Olá meus amigos de todo o Brasil, eu sou o cantor José Ivan Silva e estou passando aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês. Nesse dia 30 de abril acontecerá o show Sou Caatinga com meu amigo Neninho Tomaz lá no Tom Tom Jazz em Moema. O endereço é muito fácil Avenida Pamariz número 55 no bairro de Moema, viu? Uma casa maravilhosa, o acesso fácil, fica próximo à estação Eucaliptus do Betrô e ao shopping Ibirapuera Você não pode perder, o show começa às 14 horas e se encerra às 17 horas, tá bom? Você é o nosso convidado o show Sou Caatinga com meu amigo Neninho Tomaz Abraça essa causa, que o show é bom Forte abraço Neninho, sucesso meu irmão A Caatinga chega em São Paulo na voz e na música de Neninho Tomaz com o show Sou da Caatinga É domingo dia 30 de abril de 2023 das 14 às 17 horas no Tom Tom Jazz, que fica na Alameda Pamariz número 55 Moema bem ao lado da estação do metrô Eucaliptus e também do shopping Ibirapuera As composições de Neninho revelam imagens, fauna e flora da Caatinga nordestina que são retratados em suas músicas como se fosse um verdadeiro filme com tanta riqueza de detalhes Neninho nasceu e se criou no alto sertão baiano Sua alma é caatingueira Neninho Tomaz é um dos maiores divulgadores e defensores desse bioma resiliente Já foi dito muitas vezes que Neninho Tomaz está para a Caatinga assim como Almir Sater está para o Pantanal É conhecido em seu meio por embaixador da Caatinga Você não pode perder o show Sou da Caatinga Com ele, Neninho Tomaz Vai ser domingo, dia 30 de abril de 2023 das 14 horas até as 17 horas no Tom Tom Jazz na Alameda Pamariz número 55 Moema bem ao lado da estação do metrô Eucaliptus e do shopping Ibirapuera